Música Salve, salve gente e amigos, estamos em mais um Sexta Fora e minha convidada de hoje é Ariane. Saudade de você. Saudade demais. Tem um tempo, né? Tem um bom tempo. Muita coisa aconteceu. Muito. Teve filho aí, né? Tive. Casamento, neném. Casamento, tudo. Mas a música continua rolando. Muito, né? Não para nunca. Eu fico imaginando assim, uma criança sendo gerada assim por uma musicista, por uma cantora, deve ser mó barato, porque a criança já vem mó influência, né? Muita. Tá ali na barriga a musiquinha rolando, né? Não tem como. E eu fiz uma música pra ele, né? Ah, que legal. Fiz. Eu gravo dona com barrigão, eu sentei no piano, aí comecei a fazer uma melodia assim, falei cara, você dá uma música de criança. Que legal. Aí comecei a cantar e a música... E ele curte assim, de você estar ouvindo, ensaiando, sei lá, compondo, tocando, ele ficar atento, assim, ficar ligado. Ele quer pegar, ele quer pegar o piano, quer pegar o violão, ele vê um violão e ele fala pá, pá, pá. Alucinado com o amor de dia. E teu esposo é músico também, né? É músico. Então a vida em casa deve ter instrumentos musicais. Muito. A coisa da música é muito intensa, né? A gente, pra você ter uma ideia, ele nasceu, a médica pediu pra gente botar um somzinho com a música que eu fiz pra ele. Legal. Então ele nasceu com a música tocando. Não tem como esse menino ir pra muito longe. Legal. Você tá no quarto CD agora, né? No quarto. Chama Outono. Outono. Outono é uma estação, né? É uma estação. A vida tem estações? Tem. Tem estações, né? Outono é a lã das folhas, assim, né? É, outono é uma estação de mudança, né? De mudança. É uma transição. Você tá saindo do verão e indo pro inverno. Então, na minha cabeça, o inverno é um lance meio desconhecido, assim. Você não sabe, então você tem que se preparar para... Se preparar. Essa história de criança que a gente, que a formiguinha, se prepara para o inverno, né? É isso aí. Que pode vir um inverno tenebroso, tem que estocar comida, tem essa coisa, né? Exatamente, tem, tem. E o outono é a mudança. É a mudança. Você tá saindo de uma estação, assim, muito legal, você tá ali confortável e aí, de repente, você fala, ô, peraí, as coisas vão mudar, tem tudo a ver com a minha carreira. Essa metáfora? Tem, tem tudo a ver. Porque do sucesso deserto, assim, você chega num momento muito consolidado, assim. Você vem como uma menina prodígio e tal. Me lembro de você no lance do DVD da Fernanda Brum, mas aí veio a consolidação da tua carreira, das canções, dos teus CDs. O outono é uma coisa, assim, de um novo momento? É um novo momento. É uma mudança total, né? Agora, é... Eu sou casada, eu já era casada na música da minha vida, mas, assim, agora eu sou casada de mãe, né? E eu saí da MK, então é toda uma... é uma mudança bem grande, né? E aí, e fala, o outono também, se as folhas não... se as árvores não perderem as folhas, elas não sobrevivem ao inverno. Então, o outono é uma estação de perda pra que ganhe, né? Legal. Tem uma coisa de Deus na nossa vida, às vezes, assim, né? Da gente estar sendo trabalhado no nosso caráter, ou na trajetória de vida, de algumas coisas que parecem ser perdas, mas que, na verdade, é preparação pra momentos de uma nova jornada no Senhor, de grandiosidade, né? Você vê Jó, né? Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Por quê? Se perde, se passa por deserto, se passa por... né? A vida com Cristo é assim. A gente, muitas vezes, é moldado, e esse... Esse ato de ser moldado, assim... É violento. É, né? É tenso. Me fala um pouco do CDC. Eu fiquei muito feliz quando você comentou que ele foi produzido pelo Sérgio Cavalieri. Cara, eu tenho, assim, um carinho pelo Sérgio, assim... Ah, ele é um amor. E o Sérgio é um cara... É um cara de bom gosto. É. E é um cara, assim, eu... É... Ele... Diz ele, né? Que se converteu num dia que ele tava me vendo tocar. Sério? É muito marcante. Eu não sabia disso. É, muito marcante isso pra mim. E ele era da Casa de Davi, que é um ministério que eu respeito muito. Muito, eu também. Que tem uma história na nação brasileira, né? Tem, tem. Na minha vida, principalmente, assim, aquelas que tomam pra si, né? A história do outro. Não, tipo, marcou, assim, né? Nossa, muito, muito. A minha vida e eu acho que é a história da música cristã no Brasil, né? A Casa de Davi. O Sérgio era o guitarrista da Casa de Davi. E pelo fato dele ter essa história, assim, comigo de vínculo, eu tenho o maior carinho por ele. Ele é um amor. E aí me fala do repertório e da condução dessa produção. Você já tinha canções guardadas, foram canções que foram aparecendo fruto da produção. Como foi a elaboração do repertório pro Outono? Então, tinha uma música que eu já queria gravar desde o tempo de voltar. E ela se chama Sem Deus. Sem Deus. Sem Deus. E essa foi a primeira música do repertório. O Evandro é alucinado por ela. E ele falou, amor, dessa vez eu não vou abrir mão. Essa tem que entrar. Essa tem que entrar. Aí, a partir dessa, começam... E aí, na verdade, essa já tinha um sonho, assim, né? Mas tinha uma outra também que eu já tinha guardado pra mim. Que é o Agora e o Futuro, do Edmar Filho. Não sei se você conhece. Esse compositor é famoso. É, e ele é muito bom. Ele fez uma música poética, assim, linda demais. Grava pro maior galera. Tem música pro maior galera. Tem, tem. E aí ele me mandou essa música, eu fiquei apaixonada. E aí a gente decidiu gravar também. A princípio, eu tinha pensado, se eu não contei pra ninguém. Mas a gente tinha pensado em talvez fazer um CD também mesclado com algumas músicas do clássicos, né? Porque a gente fez um DVD em Belo Horizonte com os clássicos da música cristã. Sem ser cantor cristão, né? Sim. E Nário. Era Adhemar de Campos, Lobos e tudo mais. E ficou incrível. Mas aí a gente pensou e falou, poxa, acho que não. Acho que a gente tinha que soltar um negócio novo mesmo, inédito. E aí as músicas foram chegando. Eu tava conversando com a... Eu sou muito amiga da Lorena Chaves, né? E a gente sentada na mesa... E a gente tava conversando com a Lorena, nem sabia disso. É. E aí eu conversando com ela e ela falou, Ah, amiga, eu tenho uma música aqui que eu nunca tive coragem de gravar. E ela me mostrou. Chama-se Vinde a Mim. Legal. E é linda a música. Então, assim, as coisas, o repertório foi mesclando. E eu fiz uma música também. Legal. Eu fiz há muito tempo. Eu não tava nem grávida ainda. Eu acho que tinha acabado de lançar a música da minha vida. E aí eu tinha feito essa música, porque é uma música... Eu sempre me... Sempre me chamou a atenção a Bíblia ser humana. 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 Humana no sentido de não esconder a humanidade das pessoas ali, sabe? Sim, você vê o governo de Davi, né? É. É tudo... O governo, pro judeus, é o governo de Davi. Tipo, o filho de Davi tem misericórdia de mim. E Davi é um cara que teve várias falhas e a Bíblia expõe a sua vida, né? E a Bíblia expõe tudo. Isso é muito legal. E você vê os salmos também, você vê ali o cara pedindo pra que Deus acabe com o inimigo dele, né? Não, e quebrantando o coração. Não, e quebrantando... E aí, essa música minha, ela é baseada em Salmos 42, que começa... As pessoas me perguntam, onde está o teu Deus? Porque as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. E ele vem falando daquilo ali, e pra mim, no versículo 5, ele vem com aquele famoso texto, né? Por que estás abatido a minha alma? Por que te assombras dentro em mim? Confia no Senhor e eu ainda louvarei. Eu acho que ele começa a questionar a Deus ali, e depois ele para pra pensar, peraí, olha tudo que Deus já fez na minha vida. Olha aonde eu cheguei, peraí, Deus está em tudo isso, né? Então, por que você está assim? E aí eu fiz essa canção, chama-se Onde Está o Teu Deus? E tem a participação da Daniela Araújo. Ah, legal. Foi incrível. A Daniela Araújo. A gente está quase terminando esse bloco, mas você fez também um lyric video, eu acho que é de outono, com o Marcos Almeida, né? Você está ligado, essa galera bem cult, essa galera fera aí, pô, caríssima. É, fui pra BH e aí conheci essa galera e fiquei assim. Foi especificamente com a canção Outono. 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 Foi ele que fez pra mim, eu nem contei isso, depois eu conto, né? Vai ter um break agora, posso falar? Então, eu falei com ele, pô, Marquinho, meu marido falou, Marquinho, a Ariane vai fazer um CD chamado Outono. Aí ele respondeu com a estrofe. Que legal. Tem gente que tem as coisas assim, fácil, né? Eu não vou entender um negócio desse. A gente vai pra um break rapidinho, mas a gente volta no próximo bloco com mais Ariane, nesse bate-papo maravilhoso. Você não pode perder, não zapeia, não troque de canal. Volto já. Legal, a gente tá de volta nesse super papo com a Ariane. Cara, é muito legal conversar com você. Ai, que bom. É bom, porque às vezes... Eu tenho a mesma sensação, conversar com você, não comigo mesmo. Tem pessoas que... Você trabalha um negócio de imagem assim, porque eu tenho um olhar, sobre você, quando você chegou, do tipo assim, uma menina. Aí tem essa fase assim, mãe, esposa. Isso afetou assim, a construção da tua carreira no momento que você vive, assim? De ser cobrada. A Ariane tem que ser aquela artista teenager. A Ariane tem que ser uma artista teen, que fala pros adolescentes, alguma coisa nesse sentido? Não, não me senti muito cobrada nesse sentido, não. Eu amo falar pra adolescente, amo falar pra jovens, mas também amo falar pra adultos. Eu não tenho... Eu vou te falar que o que eu gosto mesmo, assim, é ministrar. Eu amo tá cantando, eu amo tá ministrando, eu amo... Então assim, influencia a mim mesma, né? Igual pra você viajar com a criança, é mais feliz. A logística, né? É. O coração fica... Gente, nasce a criança, nasce a culpa, né? Nossa, que coisa feliz. E você ter que deixar pra sair de casa. É, e tudo. Até hoje ainda não precisei deixar, né? Entendi. Carrego ele comigo. Mas daqui a pouco eu tava pensando isso hoje. Daqui a pouco eu vou ter que deixar isso mesmo. Vai dar uma sofrida boa. O fato de ter saído da MK também, essa coisa da vida independente, entre aspas, assim, de ver a coisa da produção, essa coisa de, ah, vou no programa do Lincoln e tal. Essa coisa toda e até a estrutura mesmo de comercialização, de distribuição. Qual é a diferença que te preocupa e o que é muito legal? Quais são as demandas, assim, diferentes? Então, a liberdade me deixa bem, como eu usaria a palavra, interessada, talvez. Eu gosto muito. Sendo desafiada. É. Eu acho muito legal isso, a gente poder, peraí, deixa eu ver, o que eu quero cantar aqui? Quero fazer isso, quero fazer daquele jeito. Hoje eu tô afim de fazer uma música de outra maneira. Isso me deixa, assim, bem, bem feliz. Agora, rola uma insegurança? Rola, eu acho que é muito normal, né? Principalmente porque desde o meu primeiro CD eu tô numa gravadora, agora eu não tô mais. Então, rola aquele, uau, será que eu vou conseguir fazer isso sozinha? Mas, ao mesmo tempo, me deixa bem energizado, assim, me dá muita vontade de conseguir. Uma outra coisa interessante que me bate, assim, de recordar é que o fato de você começar jovem numa gravadora grande, como a MK, te dá uma bagagem, né? Dá. De perceber o que funciona. É verdade. De perceber, até pelo teu parentesco de prima e tio do Emerson, né? E da própria Fernanda, que são pessoas, assim, ícones da música cristã, de você perceber, olha, por aqui é uma estrada que eu acho que dá certo, essa coisa é mais legal e tal. Isso também são facilitadores, né? É uma caminhada sozinha, mas é um sozinho que já vem acompanhando um tempão. É igual sair de casa, né? Por mais que os pais não estejam com você, você tá com a malinha ali, né? É, uma maioridade de ter sido educada e criada num bom período por pessoas que conheciam as coisas, né? Tem esse lado. Com certeza. Como é lidar com isso? E, tipo assim, uma coisa que eu também vejo, eu já vi você ministrando, não sei se você lembra. Não, não lembro. Ali na Barra. Ah, é? É, muito tempo, eu vi você ministrando. E como é lidar com essa coisa do comercial, de ter que gravar e a coisa do espiritual, assim? Tem conflitos, assim? Eu acredito que tenha, tenha sim. Mas eu acho que o... Alguém falou comigo, meu marido falou comigo, meu marido ele é muito bom, né? Eu falo muito dele porque ele é muito bom. Mas ele falou comigo uma coisa, ele ouviu de alguém, o que é melhor, ser usado ou ser aprovado? E ser aprovado é melhor. Eu acredito que o espiritual é o quarto, né? É o quarto, é a sua igreja, você tá na igreja ministrando, agora existe a arte. Existe a arte, existe aquilo de você querer colocar pra fora aquilo que tá dentro de você, né? Que é uma coisa que Deus te deu também. Então é óbvio que eu acredito que muita gente tem esse conflito, assim, de... Ai, meu Deus, mas eu tenho que vender? Ai, mas... Eu acho que são coisas que se unem e ao mesmo tempo elas estão separadas, né? Porque elas acontecem e... Eu vejo alguns, assim, preocupados, assim, por exemplo... Eu não gostaria de ser um mercenário do ministério, entendeu? De ter que fazer CD pra vender e me sinto pressionado por isso. E, na verdade, gostaria de ter um pouco mais, quando você fala de liberdade, eu lembrei logo disso. De não ser pressionado. Porque a gravadora, ela tem uma coisa do resultado. Claro, é óbvio. Ela tem uma coisa de investimento. É uma empresa. Ela tem uma coisa do investimento, daquilo que foi dedicado, separado e investido naquele projeto. Então há de se haver um retorno. E, às vezes, o artista, o ministro, o adorador, ele tem uma preocupação. Caralho, eu tô me vendendo e tal. E rola esse conflito, né? Lidar com isso, eu acho que, às vezes, é uma... É uma coisa, assim, há uma habilidade, né? Um teor de maturidade. Eu acho que tudo isso é... Eu acho que em Deus você... Quando você sabe quem você é em Deus e qual a direção que Deus tá te dando, eu acho que você fica em paz. Uma vez, o Serginho, a gente conversando sobre cobrar ou não de igreja. Isso há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás surgiu um papo desse na van. O Serginho tocava comigo aqui no Rio. Ah, o Serginho tocava? Tocava, tocava com isso. E aí ele falou, cara, você faria de graça? Isso tem, assim, cinco anos. Quando ele falou isso, eu fiz... Cara, eu faria. Eu faria. Ele falou, cara, eu acho que essa é a diferença. É a intenção, né? É a intenção do coração, é o lance... Então, assim, é... Eu acho que... Eu acho que é isso que vai te resguardar, assim. Você saber quem é em Deus. O que Deus tem pra você ali. Assim, Ariane, você tem uma carreira já estabelecida e tal. Quais são as suas expectativas com o autônomo, assim? O que você pensa, assim, pra tua vida ministerial, pra tua carreira, pro teu disco? Porque uma coisa é quando tá começando, né? Quando tá começando... Ah, eu quero isso. Agora já a coisa é consolidada, devidamente, assim, estabelecida. Uma maturidade. Eu vejo, assim, uma maturidade na sua fala, na condução das coisas. Mas pra onde vai? Pra onde você quer ir? É. Eu quero ir pros teatros. E eu quero ir pras igrejas. Não. Eu quero. Eu acho alguém... O Nelsinho, eu tô na ONI, né? Que é uma grande distribuidora. Nelsinho Tristão. Tristão. E aí ele falou comigo, assim, Ariane, você faz música pra igreja? Antes da gente assinar. E eu olhei pra ele e ele falou, porque tem gente que gosta de uma pegada mais secular. Eu não sei se eu tô muito pronta pra isso. Eu falei, Nelsinho, eu não me vejo fazendo nada fora da igreja. Eu não nasci. Eu super respeito quem faz isso. E eu acho que é uma galera, assim, cabeça aberta, que vão chegar a lugares onde eu não vou chegar. Que são cristãos, que decidiram fazer uma parada diferente. A gente citou dois aqui que são bem por aí. São, exatamente. O Marcos Almeida e a Lorena Chaves, eles têm um pouco essa pegada. Isso, tem. Uma coisa crossover. Isso. Né? Porque, e eu acho muito legal isso neles, assim, entendeu? Eles entenderam, eles falaram, cara, pra mim isso funciona dessa forma. Eu quero chegar a outros lugares, eu quero atingir aquela galera que nunca vai ouvir Ariane. Tem gente que nunca vai me ouvir, né? Que tem um certo preconceito. Sim. E eles atingem pessoas que eu não vou atingir nunca. Mas tem uma galera que gosta da Ariane. Mas tem uma galera que gosta da Ariane. E eu amo a igreja. Eu sou filha de pastor, né? Eu nasci na igreja. Eu dei os primeiros passos na igreja. Pra você ter uma ideia, meu pai tava pregando. E me colocaram, assim, na porta. E eu fui andando até meu pai. Ele parou de pregar. Um negócio que tinha que ser filmado. Pra gente mostrar aqui. Um negócio que a gente quer. Mas, assim, então eu amo a igreja. Mas eu também amo a arte, que é aquilo que a gente falou. E eu quero ir pros teatros. Eu quero chegar e fazer um show completo num teatro. Ir na igreja, poder ministrar, assim. É o que eu amo. Sempre muito bom estar contigo. Bom demais. Eu espero que você tenha gostado. Porque tem mais música da Ariane. A gente se conta. Super valeu. Tchau, tchau. Legal. Obrigado pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a Ariane. O carinho dela estar junto aqui com a gente. Muito obrigado. E a você que nos assiste. E que nos prestigia com a sua audiência. Pra gente sempre uma alegria. Não deixe de escrever e participar. Gostei muito dessa entrevista e tal. Repita por aí e tal. Dê a sua contribuição. A sua participação. No envolvimento aqui com a nossa programação. Pra gente é motivo de orgulho e alegria. Legal. A gente fica com mais um pouquinho da Ariane. Com a canção Jesus. Uma coisa que me marcou nesse bate-papo. De ensino pras nossas vidas. É essa nova fase da Ariane. Em relação a família. Ela que é mãe agora. E tem essa coisa de entender as responsabilidades. Como mãe. E não, entre aspas. Não abandonar seu ministério. Em relação a vida de uma ministra de louvor e adoração. Às vezes a gente tem dificuldade de entender essas coisas paralelas na nossa vida. É muito importante a gente entender que Deus é o sustentador da nossa vida. Às vezes a gente fica muito preocupado em decidir. Não, eu preciso abandonar isso pra fazer isso. Não tem como fazer isso juntamente com isso. O trabalho, o ministério. Como é que eu vou manipular essas duas coisas? Entregue nas mãos do Senhor. Se Ele tem te chamado. Ele vai viabilizar o tempo e o sustento das coisas de forma paralela. De coisas intensas na sua vida que são importantes. O Senhor, Ele quer governar a nossa vida. A gente precisa entender isso e ter a humildade de entregar nas mãos dEle aquilo que a gente acha tão importante pra nossa vida. Ele é o dono, Ele conduz. Deus te abençoe muito. Super valeu. E tchau, tchau.